Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. Não esquece de já deixar o seu like, também ativar o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa belíssima flor, muito diferente, bem delicada. Nós podemos trabalhar aí diversas peças com ela, eu espero muito que vocês gostem. E se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando e também me apoiando muito para trazer mais conteúdos para vocês. Não esquece também de deixar nos comentários o que você está achando dos vídeos. Para nós começarmos então, vamos fazer aqui o anel mágico. Fazemos uma corrente. Dentro do anel mágico, nós vamos trabalhar um ponto baixo. E duas correntes que servem como um ponto alto aqui, é o primeiro ponto alto dessa carreira. Agora, nós vamos laçar a nossa agulha e fazemos o segundo ponto. O terceiro, o quarto ponto. E assim nós vamos continuar fazendo até ficarmos aqui com 24 pontos altos. Contando com essas correntes aqui e com o ponto baixo, que servem como o primeiro ponto da carreira. Fizemos aqui então, 24 pontos altos. Vamos fechar agora o nosso anel mágico, puxando bem esse fio. Podemos vir agora nesse primeiro ponto, né, onde temos a segunda corrente. O ponto baixo, a primeira e a segunda corrente. Nela, nós fazemos um ponto baixíssimo, dessa forma. Agora, nós vamos caminhar para o ponto ao lado, fazendo aqui o ponto baixíssimo, dessa forma. Pra deixarmos o próximo ponto bem certinho aqui em cima do ponto de base. Então, fazemos aqui uma corrente, voltamos no mesmo espaço e trabalhamos aqui um ponto baixo. Agora, vamos fazer sete correntes. Vamos pular três pontos de base. No quarto ponto, nós fazemos ponto baixo. Sete correntes. Pulamos três pontos de base. No quarto ponto, fazemos o ponto baixo. E essa será a repetição desta carreira. Chegando no final da nossa carreira, nós vamos pular aqui os últimos três pontos. No quarto ponto, nós já temos o ponto baixo. Então, aqui, nós vamos colocar a agulha nesse ponto baixo. E vamos finalizar fazendo um ponto baixíssimo. Ficando aqui com seis argolinhas do mesmo tamanho. Agora, nós vamos dentro desta próxima argolinha. E vamos fazer direto aqui um ponto baixo. Vamos novamente no mesmo espaço e trabalhamos o segundo ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma sequência de dez correntes. Fizemos dez correntinhas e agora, nós vamos fazer seis laçadas na nossa agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dentro desse espaço, nós colocamos a nossa agulha. Trazemos uma laçada e agora, vamos tirar de duas em duas. Laçamos novamente seis vezes a nossa agulha. Voltamos no mesmo lugar e vamos tirar agora de duas em duas. No mesmo espaço, nós repetimos. Vamos continuar fazendo dessa forma até nós ficarmos aqui com oito pontos. Então, essas dez correntes servem aqui como o primeiro ponto. Aqui temos o segundo, o terceiro e o quarto. Vamos fazer mais quatro pontos iguais a esses aqui. Então, vamos fazer mais quatro pontos iguais. E aí Amém. Fizemos aqui então os oito pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Para nós finalizarmos nós vamos fazer agora as dez correntes como fizemos aqui no início. Vamos ficar com nove pontos. Então vamos fazer as dez correntes. Dentro desse espaço nós vamos fazer ponto baixo e mais um ponto baixo para deixarmos os dois lados iguais. Então aqui no início nós trabalhamos dois pontos baixos aqui no final também. Agora nós vamos no próximo espaço e trabalhamos o primeiro ponto baixo e o segundo. Fazemos as dez correntes. E agora nós vamos repetir exatamente como nós fizemos nessa pétala aqui. Assim repetimos em todas as argolinhas que temos. Chegando no final da carreira o trabalho está ficando assim. Ficamos aqui com seis pétalas e agora para nós finalizarmos a carreira nós fizemos aqui os últimos dois pontos baixos. E agora nós vamos vir nesse primeiro ponto baixo e vamos fazer um ponto baixíssimo. aqui nós vamos fazer uma corrente, voltamos e fazemos um ponto baixo. No próximo ponto baixo nós vamos fazer o segundo ponto baixo desta carreira. Dentro agora dessas dez correntes nós vamos trabalhar onze pontos baixos. Fizemos onze pontos baixos. e agora nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto que nós temos de base. Então vamos aqui no próximo ponto e fazemos ponto baixo. Vamos no próximo também fazemos ponto baixo. nós ficamos aqui com sete pontos baixos nessa parte. Vamos agora virar a nossa peça aqui. e vamos trabalhar novamente os onze pontos baixos dentro desta argolinha aqui de dez correntes. accuracya... e agora vamos fazer uma colher de correntes. e agora vamosping do nossoентаqu Postalques eагostos em cada altura... e agora vamos fazer oito derrubá tenete pontos agora. e agora vamos fazer oito thereof. E agora vamos ter oito. E agora vamos fazer oito pontos complications. onze pontos. Nós vamos vir agora no próximo ponto baixo que nós temos aqui. Vamos fazer ponto baixo. Nós vamos no próximo e trabalhamos o segundo ponto e no próximo trabalhando agora três pontos baixos. Vamos ficar com três pontos baixos nesse intervalo aqui. Agora vamos repetir onze pontos baixos e fazemos um ponto baixo em cada ponto que temos de base ficando aqui com sete pontos aqui em cima depois repetimos os onze pontos nesta argolinha aqui de dez correntes. Fazemos os três pontos baixos e repetimos. Assim nós vamos circundando todo o nosso trabalho até o final. Chegando no final da nossa carreira depois de fazer todos os pontos baixos nós vamos agora vir no próximo ponto baixo que nós temos aqui e fazer o último ponto baixo dessa carreira. Nós já tínhamos dois ficamos com o terceiro aqui. Finalizamos a carreira com um ponto baixíssimo com esse desenho. agora nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegarmos aqui no quinto ponto que nós temos aqui contando aqui de cima, tá? Então nós temos aqui um ponto, dois, três, quatro, cinco. até esse ponto aqui deixando quatro sem trabalhar nós vamos trabalhar ponto baixíssimo caminhando com o fio dessa forma aqui. desses onze pontos nós vamos deixar sobrar quatro pontos lá em cima. Então chegando aqui nós ficamos com quatro pontos, tá? Então nós vamos vir no primeiro deles e vamos fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer o segundo ponto baixo, o terceiro e o quarto ponto. Nós fizemos aqui então os quatro pontos baixos. No próximo ponto nós vamos trabalhar aqui ponto baixo, quatro correntes. nós vamos fazer três pontos baixos. Voltamos no mesmo lugar e fazemos ponto baixo novamente. E agora nós vamos fazer uma sequência de três pontos baixos. Quatro correntes. Voltamos e trabalhamos ponto baixo. e nesse último ponto aqui nós fazemos as quatro correntes. Voltamos no mesmo lugar e fazemos ponto baixo. Ficando com três argolinhas aqui em cima da nossa pétala. agora nós fazemos a sequência de quatro pontos baixos. Como fizemos aqui desse lado. nós vamos fazer um ponto baixo. Vamos agora unir uma pétala na outra. Então nós vamos pegar aqui esses pontos aqui de cima e vamos contar aqui dentro o primeiro ponto, o segundo, o terceiro e o quarto. No quarto ponto aqui de cima nós vamos fazer o ponto baixo. fazemos o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto. Unimos assim então uma pétala com a outra. No próximo ponto que é o primeiro ponto que nós temos aqui com aquelas laçadas. nós trabalhamos o ponto baixo e vamos fazer quatro correntes. Voltamos no mesmo lugar e fazemos ponto baixo. Agora fazemos a sequência de três pontos baixos. Quatro correntes. Voltamos no mesmo lugar e trabalhamos ponto baixo. Fazemos a sequência de três pontos. Fazemos as quatro correntes. Voltamos no mesmo lugar e trabalhamos ponto baixo. Agora fazemos a sequência de quatro pontos baixos. e agora vamos unir uma pétala na outra novamente. Então desses 11 pontos aqui dentro nós vamos contar o primeiro, segundo, terceiro, quarto. No quarto ponto nós trabalhamos o primeiro ponto baixo. E agora vamos repetir exatamente o que fizemos aqui. Chegando no final da nossa carreira nós vamos vir nesse espaço aqui onde começamos os pontos baixos. Temos aqui os pontos baixíssimos. Nós vamos pegar nesse ponto aqui. Vamos trazer essa argolinha para trás. Aqui atrás nós fazemos uma corrente ou duas correntes. Também pode. Cortamos esse fio e podemos esconder ele entre os pontos. E assim finalizamos então uma das flores. Depois de finalizar os fios ali atrás nós podemos ajustar os pontos deixando bem reto aqui né. O nosso trabalho ficando assim a nossa flor. Olhem que linda que ela fica. Agora eu já trabalhei aqui outra flor tá. Para nós fazermos a união delas tá. Vou ensinar vocês aqui como unir uma flor na outra. Então nós vamos fazer da seguinte forma. Eu deixei aqui duas pétalas sem finalizar. Todas as outras nós já temos aqui as argolinhas. Para nós podemos unir uma na outra. Como que nós vamos fazer essa união? Nós vamos unir essas duas pétalas tá. Com essas duas aqui. Sobrando uma pétala em cada extremidade tá. Então nós já fizemos aqui uma das argolinhas. Agora nós vamos fazer aqui duas correntes. Nós fizemos então aqui os três pontos baixos da segunda argolinha que nós vamos fazer. E agora nós vamos pegar a nossa flor nesta segunda argolinha aqui do meio. Nós puxamos por dentro dela o nosso fio. Fazemos duas correntes. E voltamos no mesmo lugar aqui fazer o ponto baixo. Ficando assim a união delas. Agora nós trabalhamos aqui os três pontos baixos. Duas correntes. Vamos vir na nossa última argolinha. Puxamos o fio. Fazemos duas correntes. Voltamos no mesmo lugar e trabalhamos o último ponto baixo. Então assim ficou a união de uma flor com a outra. Agora nós trabalhamos os quatro pontos baixos. Vamos vir nesses quatro pontos que nós temos aqui. Então temos aqui o primeiro, segundo, terceiro. No quarto ponto nós fazemos o ponto baixo. Nós vamos fazer agora o segundo, o terceiro e o quarto ponto. No próximo ponto nós fazemos aqui ponto baixo. Duas correntes. Duas correntes. Vamos pegar a próxima argolinha que temos aqui. Fazemos duas correntes. Voltamos no mesmo espaço e trabalhamos ponto baixo. Fazemos a sequência agora de três pontos baixos. Duas correntes. Duas correntes. Vamos na próxima argolinha. Fazemos as duas correntes. Voltamos e fazemos ponto baixo. Então nós já fizemos a união de duas argolinhas de cada pétala. Deixando a última aqui tá? Da extremidade nós deixamos sem trabalhar. E agora é só finalizar fazendo aqui os três pontos. As quatro correntes. Fazemos os quatro pontos baixos. Vamos unir agora fazendo aqui a finalização. Vamos levar lá para trás. Nós podemos cortar esse fio. E olhem que desenho incrível que nós temos aqui. Depois é só ajustar os pontos. Deixar bem reto o nosso trabalho. Fica muito linda essa flor. É bem diferente. Ela é bem trabalhosa também. Mas com um pouco de paciência todos conseguem fazer. Fica muito bonito o nosso trabalho. E nós podemos fazer as peças do tamanho que nós desejarmos. Eu espero muito que tenham gostado da nossa aula. Se vocês gostaram deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação. Para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.